E aí rapaziada, galera antes do vídeo galera, quero mandar aqui um salve para os meus parceiros Um salve para Jodiel, Paulo Um salve para Caçador Piauiense Fábio Araújo E um salve também para Batimucha Caçadora Joel Sondanz, Júnior Batista e Frank Snipe É isso aí galera, fiquem com o vídeo Fala rapaziada, bom final de tarde a todos galera Galera, eu estou passando aqui galera, para fazer um vídeo aqui É, dessa lunetinha 4x20 galera FXR, 4x20 Galera, eu vou estar fazendo um vídeo aqui galera Com ela, se ela vale a pena ou não Galera, assim Porque tem muita gente que diz que ela não regula né Mas assim galera, eu também estava com dúvida nela Só que eu consegui galera, a minha está bem reguladinha Bem reguladinha mesmo galera Eu estava regulando ela, só que não conseguia E aí se eu der para cá, eu tentei E já sei como é que é regulado, porque eu rodava demais Se você der um tiro E o chum for para a esquerda Você não pode rodar muito galera Você roda um pouquinho Para aderir, só um isquinho E atire de novo, deu certinho A gente está no jeito E é isso aí galera Aí a grande pergunta Se vale a pena comprar ou não Galera, assim O jeito que a gente Hoje em dia está aperreado galera Eu acho que vale Porque não é todo mundo que tem 500, 600 reais para dar na luneta Potente né galera Não, mas se você tem dinheiro Você compra Eu mesmo Comprei essa aqui Que é Simplesinha Mas dá para fazer a colheita É isso aí galera Compensa se você Estiver meio apertado Aí compensa Mas se não Isso aqui eu comprei As lunetinhas Está dando resultado É isso aí galera Um videozinho rápido Aí para vocês É isso aí Muito obrigado A todos os 400 inscritos E tamo junto Bom final de tarde a todos